Você pode não acreditar, mas tem uma onça lá fora. Ela desceu pela mesma trilha que eu desci. Eu tenho certeza que é uma onça. Ela está lá fora. Eu não sei se eu ficar quieto é melhor. Ou se eu fazer movimento, barulho, ela se espanta e vai embora. Eu acabei de filmar uma onça. Ela parou de frente para mim, ficou olhando para a cabana. E eu procurando filmar e ela percebendo. Uma onça pintada e duas onças vermelhas. E eu fiquei no tripeiro. Você está vendo ali. Só que eu percebi que muitos pássaros vêm e veem a gente e não encostam. E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.